Bovizum Entre nessa roda ou ficará sozinha Sozinha eu não fico nem nem de ficar Porque tenho você para ser meu pai Eu fui no Itororó beber água e não achei Achei pela lorinha que no Itororó deixei Aproveite minha gente E uma noite não é nada Quem não dormir agora dormirá de madrugada Oh dociolinha, oh dociolinha Entre nessa roda ou ficará sozinha Sozinha eu não fico nem nem de ficar Porque tenho você para ser meu pai